Flávia Ferrari, Ato Não há nada a criar A orquestra, a guarda os instrumentos As cortinas há muito não são fechadas Houve uma única vez um gesto de ternura Perto das fagulhas cenográficas fotografadas no dia do ensaio A lástima de todos os dias Colocar-se de lado Sujeitar-se anonimamente à cena que nada explica A corda frouxa, verso oculto A esteira de trajeto curto Não há perigo Nenhuma exigência Simplesmente o tédio 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 A CIDADE NO BRASIL